Se você me ajudou, por isso aqui estou, não pode acordar, que a bandeira do dia mais uma vez acompanhar. E a bandeira do dia mais uma vez acompanhar. A mão da nossa entrega, nós vamos ouvir, na boca da noite até o amanhecer, nós vamos virar. E evangelizar, toda essa comunidade, nós iremos visitar, toda essa comunidade, nós iremos visitar. Acompanhando mestre, ô Gastão e barrado dá. E lhe são os queimados, que deram fit em si. Jesus then faz de iniciativa. E os seus planos te ofegarão. Jesus then faz de iniciativa. E os seus planos te ofegarão. A sua esposa e os seus filhos Eu quero parabenizar A sua esposa e os seus filhos Eu quero parabenizar A minha amiga Maria E a esquerda de Goiás Muita saúde e paz Eu quero desejar Deus iluminar seus palácios Ai, por onde você já dá Deus iluminar seus palácios Ai, por onde você já dá